Doutora, a minha bolsa rompeu e agora o que eu faço? O termo amniorex ou ruptura prematura de membranas oculares é quando a paciente rompe bolsa antes de iniciar o trabalho de parto. E a resposta depende da sua idade gestacional. Se você está acima de 37 semanas, que é o termo, recomenda-se que seja avaliado o bem-estar do bebê com a cardiotocografia e pode-se sim aguardar um tempo para ver se essa paciente entra em trabalho de parto de forma espontânea. Mas tem que checar o teste do cotonete, porque se ele for positivo, a gente não aguarda tanto tempo, pode realizar a indução mais precoce e realiza o antibiótico. Mas o grande problema é quando tem a rotura prematura de membranas abaixo dessa idade gestacional, porque a literatura mostra que quanto mais cedo se rompe a bolsa e quanto mais prematuro esse bebê é, mais riscos nós temos com relação às complicações que esse bebê pode ter após o nascimento. A gente sabe que o líquido tem um efeito protetor, principalmente para o desenvolvimento do pulmão do bebê. Então, normalmente, a depender do protocolo que cada maternidade ou obstetra segue, em geral, entre 22 e 34 semanas, a gestante é internada, avaliado se ela tem ou não infecção, se a vitalidade, ou seja, se esse bebê está tudo bem, mesmo com a bolsa rota, esse líquido se renova a cada 48 horas. Então, a quantidade de líquido que tem ali na bolsa vai ser o principal preditor se a gente pode ou não fazer essa conduta conservadora. Então, vai ser avaliado de forma frequente, tanto se essa gestante tem infecção, quanto o volume do líquido e o bem-estar do bebê. Se tiver tudo bem, normalmente a gente acompanha, deixa essa gestante internada e pode-se chegar até 34 semanas. Em alguns lugares, até 37 semanas, para depois realizar o parto. Então, gestante, a conduta vai depender, sim, de como você está, se não tem infecção, se está tudo bem com o bebê e da quantidade de líquido e, principalmente, da idade gestacional. Então, converse com o seu obstetra caso isso aconteça.